Eu quero ser pra você Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Ser infeliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você E a cada novo sorriso teu E a cada novo sorriso teu